Estamos registrando o sepultamento de Dona Otilha, ex-professora do 15, muito querida, mãe de Júnior Sanfoneiro, passando aqui nas margens da Lagoa Paó, vindo da Central de Serviços Funerários São José. Muitos amigos comparecendo a este ato de fé e piedade cristã. O blog Ciências da Educação é editado pelo professor Rafael. É isso mesmo, está passando agora em frente à Bombonieri, em frente à extinta escola Apolônia Zenaide, o cortejo do corpo de Dona Otilha. É o Telense, na despedida de Dona Otilha, está a Penha aqui também, Penha do Correio de Camargo. Estudou com ela aí. Estudou com... Sim, Telense, você conhecia Dona Otilha, ex-professora do 15, ajudou muito na organização de quadrilha na Malhada. É verdade, é verdade. E foi sua professora, você se lembra qual foi o ano? Eu acho que foi em 82, não lembro, não lembro o ano. Faz tempo, faz tempo. É, muita gente compareceu aqui à despedida de Dona Otilha. A mãe de Júnior Sanfoneiro. Passando em frente à Prefeitura Municipal de Alagoa Grande. Brindava a Paquivira, participando, secultamente, com Dona Otilha. É a última homenagem, é a despedida. Muita gente veio de moto. É o meu amigo Júnior Sanfoneiro. É a certeza da vida e a morte, Júnior. Quando se perde, não é querido, a gente sofre, né? É... Deus amare a família e aos amigos, neste momento de grande perda. Dona Otilha, que organizava as quadrilhas na Malhada. Dona Otilha, ex-professora. Ex-professora, Dona Otilha, a Júnior Sanfoneiro, aqui com sua esposa, acompanhando. É, o filho de Dona Otilha. Passando aqui, em frente à extinta agência do Banco do Brasil, está o Geraldo da Paquivira, participando. É a despedida, Dona Otilha. Passando em frente ao armazém de Paraíba, indo para o cemitério São Sebastião. A família agradece a todos que compareceram a este ato de fé e piedade de Estã. Vamos ter essas habitações para o professor Rafael.